A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, hoje dia 4 de setembro Vamos para a nossa leitura do devocional Mesa dos Pães da Editora Vento Sul Hoje nós vamos ler aqui o texto que tem como título Como a erva Em primeira carta de Pedro no capítulo 1 versículo 24 está escrito Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva Seca-se a erva e caia sua flor Você percebe quão frágil é a condição do homem? Além de nossa vida terrena ser passageira Nós somos muito fracos e limitados Entretanto, muitas pessoas consideram-se fortes, sábios e capazes Como nos falta a realidade de quem realmente somos Deus diz que somos como a erva Que cresce, seca e cai Isso significa que nossa vida na terra não é eterna Passando muito rapidamente Por isso, precisamos aproveitar os dias que Deus nos oferece Para buscarmos ao Senhor em sua palavra Permitindo que a vida divina seja produzida em nós Somente essa vida divina e espiritual durará para sempre Invista em sua vida espiritual Que o fraco busque auxílio no forte Deus abençoe você Até amanhã Deus fala com você E aí E aí E aí E aí E aí E aí